Aí eu te pergunto uma coisa, Felipe, vamos lá, você, ali mais ou menos um sexto ano, você começou a tomar gosto pela matemática, você provavelmente é um bom aluno em matemática, você é medalhista na Olimpíada, não é isso? Então, provavelmente você tem uma capacidade boa aí na matemática, mas vamos lá, esse seu bom desempenho na matemática, isso se deve porque você nasceu com o cérebro diferente, você tem um gene matemático dentro de você, ou é porque você é um cara esforçado, né? O que você acha, cara? Cara, eu passava ali, quando eu decidi, não, eu vou fazer um aluno de matemática, cara, eu passava horas ali, de trem para o computador, estudando, estudando, estudando. Isso aí não existe muito, essa história de gênio, isso aí é um a cada cem milhões, nasce um, né, cara, e esse, é, o resto é dedicação ali, sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Estudar. É muito massa ouvir isso de você, né, porque a gente fala isso para o jovem, cara, cara, tu tem que estudar, pô, não tem gênio, gênio é um milhão, só que, muitas vezes, o jovem, ele se acha tão inferior, ele se acha tão menos capaz ou menos inteligente que os outros, que ele acha que todo mundo é melhor que ele. Então, você está ouvindo aqui o 01 do concurso da PEP falando, ele não é gênio porra nenhum, ele sentava a bunda na cadeira e ia estudar, não é isso, Felipe? Exato, exato. Exato. Exato.